Olá pessoal, agora a gente vai ensinar vocês como colocar a talinha na orelha do pincha para ele ficar bem em pé, bem empinadinho assim, então a gente vai ensinar vocês como fazer a talinha, é muito simples, já já voltamos. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma fita, não aquela esparadáplica não, senão machuca o filhotinho. Essa fita, como é o nome dessa fita? Crepe. A crepe, né? Que não tem tanta cola para não machucar o cachorro. E aqui eu já cortei umas fitas, já para deixar aqui já de reserva quando eu precisar. Então vamos lá. Pegou um pedaço de fita, abriu a orelha dele, ó. Está aproximando bem? Ó, abriu a orelhinha dele, veio, sem dobrar, tem que ter esse cuidado para não dobrar, para não deixar essas pontinhas dobradas. Veio, ó. Ó, ó como fica. Ó, você pode ver que nas pontas não pode estar dobrada, tá? Tem que estar certinho. Na outra também, veio, ó, pega aqui, ó, veio, com cuidado, para não dobrar, aí, ó. Aí vai ficando assim, novamente, pega mais um até a orelhinha ficar durinha. Quando a orelhinha ficar bem resistente, ó. Ó como ela fica. Ela vai ficando tipo... Bem resistente mesmo. Você vai na outra também, ó. Vai pôr. Esse aqui ele está quietinho, mas tem uns pinches que fica muito inquieto. Aí precisa de duas pessoas. Ó, viu? Agora a gente vai juntar a orelhinha. Você pega uma maior. Colocou aqui. Ó. Isso. E eles vão ficar assim mesmo, tá? Aí aqui a gente vem. Dá uma ajustadinha. E eles vão ficar assim mesmo, tá? Aí a troca é semanal. Às vezes nem são semanal, né? Porque às vezes eles não bagunçam. E tem uns que já bagunçam, já tiram, que dão uma coceirinha. Mas, ó, tranquilo. Não dói. Incomoda um pouco, mas não dói. Olha como ele ficou. É essa a nossa tala. É essa a nossa tala.